E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. O tempo não tá ao contrário, já que ele tá se sentindo no Japão, eu vou comprar pra Tóquia a passagem desse otário. E aí, calma, que é a passagem desse otário, que teve o carburado e representa o folclore. Ele é meu fã, falou que vai roubar meu bumerangue, aproveita e grava mais um story. E aí, isso que vai acontecer agora, amigo você sabe que você é um cuzão, a sua postura é de alanderão. Você quer roubar malandro porque tá se sentindo malandrão? Aê, você sabe que a comprensa é a mesma, a rima é a coerência independente do estado. Ele começou com o povo cantado, isso não é o The Voice do Brasil, começa a rima arrombado. E eu rimo também, é, é só você que é limitado. É que toda vez que eu canto e canto e canto, enquanto faço um freestyle na frente do MC, ele sempre fica assustado. Cê não entende, tá? Esse aqui é o The Voice do Brasil, mas eu pus o palco no mesmo lugar. Cê falou que não tinha batalha pra dar, mas esse é o mar de monstro, não tem como eu me afogar. No fundo do quarto eu já me senti frustrado, só que eu quero que essa plateia me ouça. Realmente ele falou que eu fiquei assustado, só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força. Ah, então eu quero que você se dane, isso não é Miami, pra que eles me ouçam. Cê falou que vai roubar o meu cordão, eu rimo pra madame ver e não segura mais a bolsa. Não segura mais a bolsa, mas é melhor não se julgar, ela sempre vai segurar. É tipo monstros S.A., cuidado, abriu a porta errada, agora não tem como mais voltar. Ah, cê tá ligado que esse é o caminho só, gelo da neve, eu não sou monstro do Ártico. É o Frust Boy, que bota a mesa, tem pessoa que não deve. É o Frust Boy, que vai se frustrar, porque não entende quando eu faço R.A.P. Quando eu abro a porta, não dá mais pra voltar, vai pra outra dimensão e lá é que você vai se fuder. Aê, tudo bem? Amigo, você sabe que hoje eu tô na escolta, porque o rap sempre foi reviravolta. Eu entrei nisso de cabeça, quem disse que isso tem volta? Eu entrelaço as cordas vocais, eu sempre gostei desse papo de dimensão. Então, assiste o Wicked Body, tem mais cintas realidades em que o Neo não saia o campeão. Impossível, sabe que o Dudu é sempre incrível. Midnight Gospel, mais um podcast. E aí, meu amigo, esse papinho foi incrível. A rima dele até foi verdadeira, só que essa MC eu vou botar na geladeira. Realmente, eu tive 500 oportunidades e eu fiz acontecendo aqui com a Géssima Primeira. Isso que é a verdade. Aí, meu amigo, cê sabe, eu fui verdadeiro. Eu posso ter perdido, eu posso ter vencido. Pra levar sua cabeça lá pro Rio de Janeiro. Sinceramente, mano, na moral, eu vou fazendo rima e um salve pra minha coroa. Não sei se o terceiro round foi justo, mas eu vou me esforçar pra essa porra aqui não ser à toa. Então as pessoas que acreditarem em mim, antes do fim, tô na moral. Fazendo outra realidade, através da minha verdade, encaixando rima no instrumental. Eu, sem querer tudo é sobre impacto, mas sou cacto, encontro no deserto. Tô conquistando meu espaço, matando esse cabaço, te dando um tiro, porra liberto. Cala a boca, não. Eu esperava mais de tu, mas você deixou a exmo. Não é questão de cê acreditar, nem que o terceiro foi roubado, nego. Eu só acredito em si mesmo. Ou não bota o nome na praça, porque sem você é assim, a batalha é sem graça. Já que já tinha perdido no primeiro round, o resto pra você rimar foi só uma faça. Não foi o terceiro, não foi o segundo, a culpa não é de nenhum round, meu amigo. Você já tinha perdido nessa batalha, muito antes de você vambar comigo. Cê perdeu nessa batalha no hotel, cê perdeu nessa batalha no Rio de Janeiro. Quando cê percebeu que o real demônio da batalha nunca perdeu no final do round, sou eu. O demônio é você, então põe seu rap na vitrine. Quer namorar ou tô fazendo RB? O demônio que teve coragem de assassinar o Constantini. Então você vai ter que reconhecer que namora humano, você sabe nessa linha. Ô Dudu, um salve pra minha rainha, pra quem mata o Constantini, esse cara se xinga. Pode matar o Constantini, fala pra morte porque ela veio me visitar um dia. E quando o Neo tava chegando, ela avisou, eu também correria. Então não tenha medo, não tem segredo. Nesse caminho, mano, me sinto em medo. Como se fosse o Japão feudal, já que a morte não é uma opção, é uma questão astral. Mas, porque você tá falando tanto de morte, se a gente faz rap vai ficar vivo. Realmente eu continuei correndo porque ainda não aconselhou o meu objetivo. Mas quando eu alcançar, pode ter certeza que um salve pra tu vou mandar. E vou falar que hoje os pretos tão no topo, a favela tá vencemando em outro patamar. Eu prefiro falar da morte porque ela sempre tá no fim do plano. A morte me persegue quando eu ando, a morte me persegue quando acorde. A morte sempre persegue quem amo, a morte sempre persegue tudo que eu construo. A morte sempre persegue o Neo no final da batida. E é por isso que eu destruo, porque tudo que eu faço eu faço com vida. Tudo que você faz faz com vida, só que na verdade você não é meu concorrente. Tudo bem, eles podem gritar, porque a minha ideia é mais pra frente. Até porque, meu mano, você sabe que na base eu vim pra improvisar. Realmente a vida inteira, a morte tá me perseguindo. Mas quem disse que ela teve coragem de me matar? Coragem ela teve, eu só não deixei, eu mandei buscar. Igual o Neo, veio lá do Rio de Janeiro, mas agora eu te boto no seu lugar. Ei, cê entendeu, pô? Todos os anjos tão cantando ao meu redor. Mas nenhum deles cantaram a conselha da morte, porque no final eu não posso mais correr só. Filhão, o moço tá de volta, eu ando em meio perdido na selva de mim mesmo. Todo esse tempo não foi perdido, pois eu perdi o tempo para encontrar a mim mesmo. Filhão, isso aqui é bem mais que riem, é bem mais que putalha, eu fazia isso antigamente. Hoje em dia, eu não sei o que se passa, só rimo o que passa na minha mente. Não embaça, não passa na minha frente, se não atropelo, pela, que que tá a rimar? Muito tempo que cê não foi diferente, mas eu voltei pra diferenciar. Os MC que são para os que não são, ou os que nunca foram, ou os que tentaram ser. Pois a vida é uma só, e quando ela comprar, eu tenho esquina, eu sou de venta de sofão correr. E essa vida é só que você tem o tiro, você tá ligado nessa base, te falo assim. É que você falou que vai atropelar os pélos sem uma inspiração que é boa, virando um zé carrinho. É de penhação, você sabe, jogador, nessa base eu vim para te oprimir. É que você sabe que infelizmente quando a base é trefe, e demorou. Façamos assim, do du, tipo du, do bala du, do na sua cara, você sabe quem você vai tomar. Infelizmente cê tá ligado, mano, se esse cara não foca, mas você vai combar. E essa base você sabe, mano, eu certamente vim para te falar. É que eu tô voando, você tá ligado, se você vai mais tipo um pombar. Seu split flow tem muito suporte, tá ligado, tá ligado, mano, isso que me irrita é muito tipo, tipo, tipo. Eu sou tipo eu, tipo que se for da USM, se tem referência, só cita. Se for estarem, não excita, não tem vida, não tem nada disso. Mas semana não estressa, fala que atropelo, na Fórmula 1 não existe seta. Infelizmente, moleque, cê tá ligado, nessa base certamente cê é galinha. É que você fala que meu flow tem muito suporte, quando você começou, me fala pra mim se você não tinha. Não, você já nasceu perfeito falando pros cara, esse é o exemplo que eu falo aqui pra tu. Infelizmente, você sabe, mano, eu tenho que admitir que essa porra é natural aí, Dudu. Esse papo de falar de tempo é muito perca de tempo, por isso que eu sempre repito o tempo toda hora. Eu sei quando começa difícil, mas mesmo onde que eu devo que cê começou, agora? Não! Aê, 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 pedi pra começar isso que me motiva. Acabando com o dedo, elevando também a minha autoestima. Agora eu vou te expulsar na pica, elevei meu conhecimento e virei uma máquina mortífera. E pra você eu não vou perder, e pode ter certeza que eu vou surpreender. Porque hoje e agora eu cresci e tô robusto, acabo com você, seu fã clube vai ficar de luto. Meu fã clube não deixa de ser cuzão, pra quem já morreu há anos isso é brinquedo de diversão. Me vem entrar no parque, não aguento o barque, que cê não tem altura quando a surda é ataque. Cê pode ver que tá com essa de estressar, cê treinou pra caralho, mas sempre é foda de me ganhar. Três meses sem batalhar, e todas as vezes que eu botei meu nome na lista, eu botei você no seu lugar. Meu fã clube não deixa de falar, por isso cê não vai passar, porque minha rima é embraça. O que é que eu me lembro e mano agora não acompanho, então agora mano cê fica sozinho. Virei sua mãe desde quando te ganhei e te botei no seu cantinho. É nessa daqui que você perdeu, agora eu creio que nessa você tá sozinho. Me botou no meu cantinho, mas eu só sábio dos seis caminhos. Fique rota, mas sabe que agora tudo vai mudar sua rota. Cê é do seis caminhos, eu vou te explicar, eu sou eixo, tranca a rua e dessa aqui não vai passar. Dessa daqui eu não vou passar, suave, você vai se gutariar. Você é eixo e eu sou Emanjá, você se fodeu porque aqui tá o mar. Mas sabe que uma fita agora eu vou te explicar, mas sabe que Eman não traga a obra-prima. Cê é emanjá, você se fodeu, me chame de Michael Dalvis a rima. Então você vai se afogar, aquela história cê já escutou do CH que foi despejado no mar e não voltou. Então Dudu não tem prenda, não importa em qual barquinho colocar CH, senão é oferenda. Cê pode aumentar a renda, mudar o status, é tão prático que eu te coloco num prato. Então, e agora fica feio pra você, pois toda a história repete quando é você. Ah, Dudu que não vai volta, CH vai te mostrar porque nunca ficou na escolta. Eu treinei com César e ele é meu Deus, agora eu virei o Sayajin nível Deus. Cê vai virar tudo, e essa cor nesse boné também pode ser azul. Sabe por que te mostro prioridade? Te espanco no anime, na sua mortalidade. César é bom pra caralho e isso tá normal, aprendiz pra mim é fichinha, ele sim que é o meu rival. Ele é seu Deus, então chama ele pra te ajudar, pra ele pra me ajudar, suave na pica. Ele me ajuda, mas só me quietifica, deixa eu falar pra te falar. Deus vem e fala pra te falar, mas tem que trabalhar. Então, sabe que isso aqui é normal, chama o César, isso aqui é guerra de deuses, não é pra um mero mortal. Então, sai no estouro, CH era de bronze, do fim vendera de novo. Suave parceiro, você não se destaca, Deus, cê me oferenda, você não é nada. Deixa o seu rapaz, aliado, você não é Deus, cê é humano com ego, entenda. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada, e meu solo HD aqui, tamo junto, é nóis.